Música Aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alex Júnior, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, o canal do Adelê Alex Júnior. Bom, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito do verniz spray. Um verniz utilizado para finalizar os nossos trabalhos artísticos e que é muito importante para a conclusão do nosso trabalho, para que o nosso trabalho fique muito melhor. Então hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito desse verniz, né? E aí galera, vocês que gostam dos nossos vídeos, dá uma curtida, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, nas redes sociais, para que o nosso trabalho seja bastante divulgado, tá bom? Então vamos lá. O verniz spray, ele serve para que a gente proteja a nossa pintura, principalmente proteja, né? E aí existem três versões desse verniz, que é o fosco, o cenebrilho e o brilhante. Eu, particularmente, eu adoro usar o brilhante, porque deixa a pintura mais bonita, né? Ela fica mais brilhante, como diz o próprio verniz. Então eu prefiro usar o brilhante. Mas isso não significa que você não possa, por exemplo, usar o fosco, que deixa a pintura um pouco opaca. Ou o semibrilho, que vai deixar ela normalmente da forma como já estava, só que protegida. Então a principal atribuição desse verniz é a proteção. Ele serve para proteger a nossa pintura. Então vamos lá. Ela é um verniz, como já disse anteriormente, spray. Ele vem com essa válvula, essa pequena válvula aqui, e ela vai jogar o verniz na pintura. O importante é que se você pinta com tinta óleo, deixe ela secar por muito tempo. Tipo, muito tempo mesmo. 4, 5, 6 meses, até um ano. O ideal seria um ano. Mas depois de 3 meses você já pode aplicar esse verniz. Nós vamos aplicar ele 30 centímetros afastado da tela. A tela tem que estar na vertical. E aí a gente vai apertar e fazer esse formato aqui de zigue-zague. Não deixe escorrer o verniz depois de aplicado. Não deixe ele escorrer na sua tela. Porque se ele escorrer vai ficar a mancha e vai dar para você visualizar essa mancha de longe. Tá bom? Então, vamos aplicar ele em zigue-zague e afastado 30 centímetros, mais ou menos 30 centímetros da tela. Certo? Uma coisa bem importante para você que quer trabalhar com esse verniz é a questão da sua saúde. Não esqueça, a saúde em primeiro lugar. Não é mesmo? Então, ele é um verniz que tem um cheiro muito forte. É um produto químico e ele pode prejudicar a sua saúde, principalmente se você utilizar ele sem as proteções adequadas. Quais são essas proteções? Você pode, primeiramente, utilizar luvas para que o verniz não faça nenhum mal à sua pele e também você utilizar uma máscara como essa daqui para que você não inale esse produto. Eu utilizo essa máscara. Algumas pessoas utilizam aquela máscara só de proteção mesmo, mas eu prefiro essa porque ela tem um filtro e vai filtrar essa inalação para que eu não absorva. Esse verniz, ele é vendido em diversas marcas. Eu estou mostrando aqui o da Ecrilex porque eu gosto do verniz Ecrilex, mas existe a Vico Fix e outras marcas a mais. Não tenho nenhum problema com relação à marca. Qualquer marca, ela pode ser utilizada, o importante é que você deixe a sua pintura protegida com o verniz. Pois é, galera, é isso aí. A nossa dica de hoje do verniz spray foi essa. Espero que vocês curtam o nosso canal, se inscrevam e compartilhem bastante com a galera aí nas redes sociais. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho